Aranco pode adquirir Aston Martin e a principal mira está em Max Verstappen e também Adrian Newe. Vamos falar sobre a grande notícia do dia agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, se você gosta da Aston Martin já compra sua camiseta lá na Paddock BR, porque pode ser que futuramente seja Aranco. Então entra lá, tem camiseta de todas as equipes, todos os pilotos, camisetas especiais de pilotos antigos, de pistas também, 100% algodão, cupom Ressaca F1 para frete grátis e desconto. Então não perca essa oportunidade, o link está aí na descrição. Bom, saindo do nosso merchan aqui da Paddock BR, excelente Paddock BR, vamos falar sobre essa possível aquisição da Aranco que saiu hoje no Fórmula 1, assinada pelo Juliano, do Queza Informação, o link vai estar na descrição, assim como também uma outra matéria do nosso amigo Sérgio Milani. Então vou contextualizar para vocês, para que vocês entendam o porquê dessa conversa sim, e não é do nada, você lembra que já teve uma conversa lá atrás de possível aquisição da Fórmula 1 por parte do fundo saudita? E você lembra também que recentemente trouxemos um vídeo falando do Verstappen poder se juntar a Aston Martin, que seria o grande rumor do Paddock no momento? Pois é, então não é do nada e como tenho falado para vocês, onde há fumaça, há fogo. Então vamos contextualizar aqui. A Aranco chegou com tudo na Fórmula 1 e nós sabemos que os árabes têm tentado entrar nos mais diversos esportes com muita força. Não à toa, fizeram as várias contratações gigantescas no futebol, e na Fórmula 1 tem a pista de Jeddah que estreou recentemente e tem também agora um apoio muito bom financeiramente falando para a categoria, já que a Aranco é uma das principais patrocinadoras da Fórmula 1 nos Masters, né? E também a Aranco agora está patrocinando a Aston Martin, tendo até o nome inserido no nome oficial da equipe por si só na Fórmula 1. Então que os árabes não estão para brincadeira, nós já entendemos basicamente. Então de onde vem essa conversa de que eles podem adquirir a Aston Martin? Bom, não é de hoje que a Aranco está comprando um pouquinho das ações da Aston Martin e de pouco em pouco aumentando o seu portfólio. Também não é segredo nenhum que no ano passado o Lawrence Stroll abriu mão de um pouco das suas ações, que deu até alguns rumores de que ele poderia querer vender a equipe. Fato é que a Aranco hoje é uma empresa que tem voz lá dentro e além de voz, tem muito dinheiro. Então você soma a vontade dos árabes de quererem talvez lavar a sua imagem através dos esportes, já que essa é a teoria que mais se espalha por aí. Além disso, você tem a Aranco ajudando muito nessa missão, sendo um dos principais nomes da Fórmula 1 no momento. A Aranco então teria dinheiro de sobra para investir na Aston Martin para poder transformar em uma equipe de ponta, coisa que o Lawrence Stroll já está buscando fazer com toda a nova fábrica, toda a estrutura que está sendo montada. Mas a critério de curiosidade, o nosso amigo Sérgio Milani, através da matéria que você confere aí na descrição, nos lembra o seguinte. A Aranco é a maior empresa petrolífera do mundo. Em 2023, registrou um lucro de mais de 121 bilhões de dólares. E em 2022, esse lucro foi de 161 bilhões de dólares. Então dinheiro não é problema. É claro que esses lucros absurdos não vão diretamente para a Fórmula 1 e somente Fórmula 1. É claro que aqui a gente está falando de uma forma geral. Mas fato é que é uma empresa financeiramente, no momento, pelo menos ao que parece, muito saudável e que pode injetar bastante dinheiro na categoria. Comprando ou não a Aston Martin, ainda assim a Aranco tem uma bela de uma cartada para trazer Max Verstappen e também Adrian Newey. Qual seria essa cartada? Honda somado a ex-funcionários da Red Bull. A parceria com a Honda é muito boa para o Verstappen e o Adrian Newey já sabe como é trabalhar também com os motores Honda. Isso seria um belo trunfo na hora de você trazer o tricampeão e o mago da aerodinâmica. E o outro fator é justamente o pessoal da Red Bull que foi contratado pela Aston Martin. Então nós sabemos que já tem um pessoal ali que conhece muito bem o Newey e o Verstappen. Faria um ambiente bem familiar. Outro detalhe importante é que esse projeto Aston Martin sempre passa por um piloto campeão mundial. Você tem o Lance Stroll, mas ao lado dele você teve Sebastian Vettel e depois Fernando Alonso. Não seria nenhum absurdo pensar justamente que poderia vir outro campeão mundial para esse projeto que hoje é o projeto talvez mais promissor. É um projeto que você tem instalações de última geração, muito dinheiro envolvido, um objetivo claríssimo de ser forte, quem sabe já no próximo regulamento. Então não é um malpine da vida que ninguém nunca sabe para onde está indo. A Aston Martin está deixando bem claro qual é a sua ambição e qual é a sua ideia. A Aranco seria quem viabilizaria essa transferência, todo esse planejamento, porque por mais que o Lawrence Stroll tenha muito dinheiro, ele não tem dinheiro infinito. E no caso dos árabes, eles têm muito dinheiro para gastar com a categoria, tanto é que já estão gastando, seja como patrocinadora da F1, seja como patrocinadora da Aston Martin, ou seja como quem investe o dinheiro no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Para você ter uma ideia, se a Aranco quiser comprar a Aston Martin, vai ter que desembolsar, claro, falando aqui de 100%, 1 bilhão de libras. Você não ouviu errado. É claro que se eles quiserem, eles vão apenas comprar ali 51% ou 40%, não sei hoje como que está a divisão exatamente, quem tem mais ali, qual a quantidade de quem tem mais, mas às vezes com 40% você já consegue ter a maioria, dependendo do quão fatiada está a empresa, principalmente a divisão de Fórmula 1. A Aranco não precisaria comprar a Aston Martin como empresa geral, apenas a divisão de Fórmula 1 por si só. Só que tudo isso, no caso do Verstappen e do Newey, irem para a Aston Martin depende de um outro fator, que é a bagunça na Red Bull. O próprio Toto Wolff, da Mercedes, já falou que se o Christian Rony permanecer no comando da equipe, então tudo pode acontecer em relação ao Verstappen, e o mesmo pode valer para o Adrian Newey. A única coisa que nós temos certeza é que lá dentro da Red Bull as coisas não estão legais, e que o Verstappen já falou que pode sim sair da equipe, assim como o Eumult Marco também já falou que pode sair. Então não tem nada garantido enquanto tiver toda essa situação que nós estamos vendo na Red Bull. Fato é que a Aranco virou um player importante no cenário da Fórmula 1, seja com a possibilidade de adquirir a própria Fórmula 1, seja na possibilidade de adquirir a Aston Martin, seja na possibilidade de, através da Aston Martin, contratar Max Verstappen e Adrian Newey. São caras que chegaram com muito dinheiro, muita vontade, se aliaram a uma equipe que também está querendo crescer na Fórmula 1, e podem ser muito promissores e uma das equipes mais chamativas do grid de 2026 em diante. Então vamos ver o que acontece. Essa é a história do porquê Max Verstappen e Adrian Newey estão sendo cotados mais uma vez para a Aston Martin, porquê que esse assunto voltou à tona. Estamos falando de um Aranco que está aos poucos aumentando a sua participação na maior categoria do automobilismo mundial, e que eu não ficaria surpreso se daqui a algum tempo realmente comprasse a Aston Martin. Eu particularmente prefiro que a Aston Martin continue na Fórmula 1 e que não vire uma equipe Aranco, por exemplo. Mas vamos ver o que acontece. Dinheiro para mudar o rumo das coisas eles têm. Fala a sua opinião aí nos comentários, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, além de, claro, entrar nos nossos parceiros aí embaixo, como por exemplo a Instant Gaming, com os melhores jogos e gift cards para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!